O caso do São Paulo, eu vejo o São Paulo também um pouco melhor que o ano passado. E o São Paulo, é o time que há mais tempo não perde jogos, né? Mas ontem não jogou bem. Eu acho que a ideia da vitória é porque jamais acho que um time vai pegar o Inter com tanta dificuldade, o Inter, num mesmo jogo, inclusive jogando fora do Beira-Rio. O São Paulo não jogou bem, até criou as melhores chances. Também teve VAR, que o Juca gosta tanto, bem complexo lá em Criciúma, num gol anulado do Calego. Mas o fato é que o São Paulo não conseguiu aproveitar os desfocos do Inter para vencer. Ele se mantém ali nesse bolão da parte de cima. E tem esse grande dilema, né? Que é a ideia cada vez mais clara de que Lucas e Luciano disputam uma posição. Toda vez que tentam colocar os dois juntos, o time cai de produção. E ontem foi mais uma vez isso. O time só melhorou quando sai o Luciano e o Lucas vai para o centro do campo. É o dilema. O Dorival viveu esse dilema, o Carpini viveu esse dilema, e o Zubel Dias está vivendo esse dilema. Lucas ou o Luciano, e barrar um dos dois não é tão simples assim. Mas que os dois juntos não funcionou até agora, não funcionou. Aqui o Pedro Leal lembra que o Galo tem 11 desfalques e vários convocados também. Verdade. Falamos aqui, o Internacional está super desfalcado. Todo mundo está desfalcado. Agora, Trajano, você entende também que esse é um campeonato do super equilíbrio? Embora, quem está na liderança é quem normalmente está, que é o Flamengo. Já foi falado aqui, o campeonato com circunstâncias completamente diversas, porque é campeonato que aconteceu até então. O Arnaldo resumiu bem aí, quer dizer, tem os times do Sul jogando fora do Estado, essas convocações, os times que enfrentam jogadores sendo chamados para as suas seleções. A seleção brasileira que menos atrapalha, o que mais atrapalha são as outras seleções da Copa América, essa coisa toda. É um campeonato... Agora, o Bahia é uma coisa para a gente analisar. O Bahia está fazendo uma campanha muito boa no brasileiro, mas vem dando sorte também, né? Porque ontem o Juca já se referiu aí, o Fortaleza que é um tipo... Agora, acho que ontem era um confronto, eu tinha um atrás desse jogo do campeonato brasileiro, tinha um confronto assim... Qual é o melhor time do Nordeste? Já atrás. É o Bahia ou é o Fortaleza? Quem reúne mais condições de ostentar esse título, essa banca, né? De dizer, não, eu sou melhor que você. A via Porto... O Fortaleza foi melhor. E o Bahia, na hora que melhorou um pouco, conseguiu o gol. Mas foi o jogo mais interessante que eu vi, porque eu vi esse jogo no São Paulo. O goleiro do Inter salvou algumas bolas, mas o São Paulo não foi lá, essas coisas. O jogo do Flamengo, o Flamengo até que impressionou, mas vi pouco, porque não dá para ver tudo mesmo. Não sou igual o Juca, que viu oito jogos ao mesmo tempo, ou a televisão pendurada do teto, outra na estante, não sei o quê. Não sei como é que ele faz. Mas é o campeonato do equilíbrio, sim. Agora, são oito rodadas, gente. São oito rodadas. Tem que louvar o Botafogo, o trabalho do português lá está indo muito bem. Mas vamos esperar um pouco. É muito difícil você analisar um campeonato com tanta coisa em torno que não tem muito a ver com a bola rolando. Desfalque, jogadores convocados para as outras seleções, machucar, venda de jogadores. Está abrindo a janela. O Luiz Guilherme não foi daqui a pouco? Quase o zagueiro do Flamengo foi. Daqui a pouco vai outro jogador. O Palmeiras, não sei, o Abel não vai querer, mas quem sabe, a Leira pode querer. Tem jogadores indo embora de outros clubes. É muito difícil analisar esse campeonato que está muito equilibrado com tudo que está acontecendo, com tudo que pode acontecer rapidamente. Eu acho legal ver um campeonato brasileiro muito disputado. Mas não dá para afirmar muito. Claro, a gente sempre fala Flamengo, Palmeiras, Atlético. Como antigamente, a gente incluía nessa lista o Cruzeiro, o Internacional. Mas eu não me atrevo a falar muita coisa ainda. Eu digo o Flamengo. O Flamengo é um time que se impõe. Se impõe. A briga entre os outros é muito grande. Toma uma puxão de orelha do Gui Verde aqui em 1914, falando que o Flamengo, desde 2020, liderou menos de cinco rodadas do brasileiro. E o Tironi fala que quem está na liderança é quem sempre lidera. O que eu quis dizer é que sempre está brigando lá em cima, como brigou. Até no ano passado, que teve até a agressão, o time foi vice-campeão de um campeonato, chegou, brigou até o fim pelo outro. Mauro, você também entende que, até pelos ingredientes todos de desfalque e tudo mais, esse campeonato está... Briga de cachorro grande e tem muito time para brigar pelo título também? Eu entendo que em oito rodadas, tudo que a gente fala aqui pode ser descartado em pouco tempo. São previsões que não tem sustentação. Oito jogos, cara. Oito rodadas. Tudo que você falou no começo aí, para ele pegar... Fora o ano passado, essa coisa, está todo mundo próximo, poucos pontos, toda hora é assim com oito rodadas. Nem deu tempo de alguém disparar. Porque houve ano passado que o Botafogo foi atípico. O Botafogo já tinha 21 pontos no ano passado nessa rodada. e o Palmeiras tinha 16. Ele tinha cinco pontos de frente. Isso é o anormal. Agora, todo mundo próximo com oito rodadas é normal. É normal. Agora, o que vai acontecer vai depender muito da capacidade de cada um de se virar. Sem tantos jogadores. Os vários times que estão desfocados com esse problema, com essa coisa patética. O que faz com que o Campeonato Brasileiro, se ele fosse um produto para ser vendido no exterior, teria uma propaganda enganosa. Você imagina, quem compra os direitos da Premier League paga uma fortuna, né? Aí você vai e o cara assina o serviço, seja pagando TV a cabo, seja pagando o serviço streaming para ver a Premier League. Aí, de repente, tem um domingo e ele vai ver lá o Manchester City, que não tem cinco jogadores. Vai ver o Arsenal, o Trajan, que não tem quatro jogadores. Aí vai ver o Chelsea, que não tem seis jogadores. E por aí vai. É propaganda enganosa. Não foi isso que eu comprei. É chegar no cinema para ver um filme, o ator principal ou ele faz uma ponta. O personagem, o nome do cara está no letreiro, com dez minutos de filme e morre o personagem. Não volta nem flashback. O cara fez uma ponta. Mas você foi do cinema por conta daquele ator. É isso que é o Campeonato Brasileiro. Isso é propaganda enganosa. Porque ninguém compra, ninguém vê isso aí lá fora do Brasil, ninguém vê o Campeonato Nacional. Então, não tem muita repercussão nesse aspecto. Mas é bizarro. É bizarro. Isso só torna mais imprevisível. Porque todo mundo tem que se equilibrar. E no caso específico contra o Maracanã, no começo do jogo, o repórter da transmissão ainda observou que o Tite chegou até a reagir lá quando alguns torcedores começaram a cornetar. Porque o jogo começou, o Grêmio forçou um pouco ali, criou algumas situações de algum perigo e os caras já estavam reclamando. Ainda tem isso. Ainda tem a Flamina e Mii e as outras Mimimis por aí. São as malas pesadas que ainda vão para o jogo encher o saco. Porque os caras não conseguem entender que o jogo de futebol é assim. Você vai passar por algum susto. Você não vai ganhar com o pé nas costas. Não é assim que funciona. Então, deveria ficar só no Campeonato Carioca, jogando contra os times fraquinhos ali. Essa colocação do Mauro foi muito legal do artista principal fazer ponta. Me lembrou duas. Uma coisa, aquele filme do Woody Allen que o ator sai da tela e vai para a plateia namorar a moça que assistia tortuzindo. Agora, consta que o nome desse ator é Alan Patrick. É isso. O homem do aquecimento de meia hora lá. Queria saber de você, Danilo. Se você acha que a briga, como eu falei no começo, é de cachorro grande e está todo mundo aí nessa disputa. Eu acho que vai ser uma... Esse ingrediente agora desses jogos da Copa América ele equilibra... Pode equilibrar, dependendo dos resultados que a gente vai ter pela frente e colocar alguns times que normalmente numa situação normal não entrariam na briga. Agora, tem outra coisa que a gente precisa ver também. Como vai reagir, por exemplo, o Fluminense, que está jogando muito mal. O Diniz precisa parar de arranjar uma desculpinha. Sempre tem algum terceiro ocupado e não o próprio futebol do time dele. Então, se o Fluminense voltar a jogar bola, ele vai conseguir incomodar mais. Tem que ver o próprio Bahia que alterna, né? Perdeu do Vitória na final do Estadual. Perdeu no Vitória também no próprio Brasileirão. Então, ele alterna bastante. Vai conseguir segurar, mesmo não sendo tão prejudicado assim pela data FIFA, pela Copa América. Tem alguns ingredientes que a gente ainda vai precisar ver. O próprio Palmeiras que não estava jogando bem e de repente jogou bem hoje contra o Vasco, mas já pega o Atlético Mineiro no fim de semana. O Atlético Mineiro que vai ter 10 desfalques. Então, tem muita coisa que a gente ainda vai acompanhar. O São Paulo, como vai reagir agora com essa questão Lucas, Luciano, o próprio Corinthians? O Corinthians vai conseguir fazer frente? A gente vai falar daqui a pouquinho do Corinthians. Mas, dentro de campo, abriu 2x0 contra o Atlético Goianiense. O Antônio Oliveira conseguiu de novo tomar mais um amarelo e cedeu o empate para o Atlético Goianiense, que é um time que, aparentemente, vai brigar ali por baixo. O Atlético Paranaense no alto e baixo conseguiu sofrer numa sul-americana que a gente não esperava. Ontem saiu perdendo do Criciúme e virou. Tem muita coisa que a gente vai precisar acompanhar. E eu acho que nessa Copa América agora, os times como o Flamengo, como o Palmeiras, o Atlético Mineiro, os times que vão ser mais desfalcados, eles têm que provar, o próprio São Paulo, eles vão ter que provar dentro do elenco. E ontem, eu acho que o Flamengo, apesar de não ter, não tem como a gente cobrar um grande futebol, mas o Flamengo teve boas soluções. Eu achei que o Léo Ortiz foi meio de campo, o Léo Pereira foi bem. Claro que sofreu mais do que sofreria se tivesse completo, mas achei boas as soluções do Flamengo. Ontem, o Palmeiras fez um bom jogo. Eu acho que desses times desfalcados, o que fez um jogo um pouco mais abaixo foi o que acabou sendo o São Paulo, mas que era contra o Inter, fora de casa. Aliás, um baita espetáculo da torcida do Inter, que transformou o Euriberto Rus como se fosse ali jogando em Porto Alegre. Então tem muita coisa para rolar, eu concordo com os companheiros aí que tem muita coisa e eu tenho esses pontos de observação e eu quero saber Fluminense, como vai ser, o Fortaleza, Bahia, porque são times que podem fazer a diferença na equação final do campeonato. Arnaldo, tem a janela que vai se abrir e aí isso significa que tem gente que pode contratar e quem, por exemplo, pode contratar bastante pelo apetite que vem demonstrando é o Cruzei. o Cruzeiro, o novo Cruzeiro, nova SAF, com grana e tal. E já tem o Matheus Pereira, que talvez seja o melhor jogador do campeonato até aqui. É o melhor jogador do campeonato, número 10, o Cruzeiro, nesse início, nesse recorte inicial, muito bom jogador, jogador que teve passagem na Premier League, jovem, ágil, canhotinho, meia. Eu não vou falar muito, de repente o Dorival presta atenção e leva, então tem que ficar quieto nesse período. mas ele é um daqueles jogadores que não tem nem na seleção aqueles meias de criação que fazem gols, chegam no ataque. É raro ter esse jogador no futebol brasileiro. E o Cruzeiro está contratando um monte de gente, mas só vai conseguir colocar na janela, a partir de 10 de julho. O Cássio estava assistindo o jogo e tal. Mas se ele continuar brigando em cima até a janela, o Cruzeiro pode... Então essa é a pequena e grande diferença em relação ao ano passado, Tironi. Tem muita gente que estava brigando contra o rebaixamento ano passado, que vai brigar em cima pelo investimento. A gente não precisa basta a gente ver a capacidade dos elencos. Não é só porque aconteceu oito partidas e faltam 30. É a capacidade e o investimento dos elencos em relação ao ano passado. Simples assim. Já dá para perceber que o Cruzeiro vai fazer melhor campanha que o ano passado e que o Bahia também. Simples assim. A capacidade de investimento desses times aumentou demais. O que provoca, e eu vou discordar de todo mundo, a sua enquete é boa. A sua enquete é boa. Porque os três grandões estão ferrados, meu velho. Estão ferrados. Quem que vai cair no campeonato? É essa situação. Quem largou mal está ferrado. Basicamente é isso. Vai lutar aí embaixo. Qual a capacidade do Corinthians e do Vasco darem uma arrancada? Hoje, zero. Eles podem ganhar alguma coisa ou outra. Se não, vai continuar que nem o ano passado. Largaram mal e vão ficar brigando para cair até o final. A quantidade de times candidatos ao título é maior. A quantidade de times candidatos ao rebaixamento é menor. Simples assim. Só pelo investimento de cada elenco. Já dá para saber, sim, um retrato do campeonato inicial. E aí, talvez, o que o Danilo fala, e acho que é a grande interrogação, é o Fluminense. Porque o Fluminense, ele não perdeu jogadores fora o Nino. Ele é o atual campeão da América. ele tem muito elenco, tem investimento, contatou o Thiago Silva, mas faz uma campanha ridícula. Que talvez, se o Diniz não fizer alguma revisão de conceitos, ele também entre no bolo de Vasco e Corinthians. Já existe uma certa diferença de pontos entre essa turma de cima, entre o Palmeiras, que é o sexto, e Grêmio, que tem jogos a menos, eu ponho um asterisco, Vasco, Corinthians e Fluminense. São oito pontos. Esses, em oito rodadas, já são, é tipo um ponto por rodada, já, entre esse bloco de cima e Vasco, Fluminense e Corinthians, que vão penar até o fim desse jeito. Lembrando que, já que eu fui citado, já que eu fui citado, pelo Arnaldo, sem ser citado, como os que... Não, você tem todos. Ah, todos. Não, não, digam, sem ser citado, eu fui um daqueles que fui contra. O que eu queria dizer é o seguinte, é que a discussão, a enquete, eu acho ruim, no sentido, nos levaria a ficar falando de novo do problema do Corinthians, que foi falado exaustivamente durante duas, três semanas. E isso que eu queria dizer, se fosse levar a fundo essa, essa, do gigante, só o assunto Corinthians dominaria a metade do programa. Enquanto, não estaríamos conversando sobre o que nós estamos conversando agora durante o programa. Você falou do Cruzeiro, falou do Botafogo, nós falamos do Palmeiras, nós falamos, sabe, isso que eu queria dizer, para não levar de novo para aquele lado exaustivamente falado. Nesse aspecto, eu quis ver. Muito bem, o Arnaldo elogiou a enquete, mas eu preciso confessar que teve a participação dele. Não, mas por isso que ele está elogiando, é suspeito, ele é desculpa. Ah, é engraçado. É engraçado. É engraçado. Ele rumba, não tem segredo. Aqui não tem segredo. Olha aqui, quer saber uma coisa? Ei, Arnaldo, faz uma enquete perguntando ao nosso pessoal o que que eles estão achando? Isso, exatamente. Exatamente. A enquete da enquete. A enquete da enquete. Exato. Eu gostei da enquete. A enquete que a gente fez no News agora, pouco antes de começar o posto de bola, você ia gostar, que era quem foi o grande vencedor da rodada. Os candidatos eram o Flamengo, que virou o líder, o Botafogo, que ganhou o Clássico, o Galo, que ganhou fora, ou o... nem lembro quem que era o outro... E o Bahia, que virou o vice-líder. Quem ganhou? Quem ganhou? Quem ganhou o Flamengo, disparado. Mas eu acho que o grande vencedor da rodada, pra mim, foi o Galo. Ganhou fora. Daria uma ótima função boa. O único que ganhou fora. O único que ganhou fora, né? Mas ganhou do Bragantino, que não ofende ninguém o Bragantino, né? É, mas, pô, com 11 de esforço... Ofende o Caríte. Mas, Danilo, mas não cai. Cai de campeonato? Não, não cai. Não cai. Essa avaliação que você faz, Arnaldo, é absolutamente correta. A gente não pode perder de vista, quando pensa hoje em Corinthians, em Vasco, em Fluminense, inclusive, que você tem clubes em muito melhor situação que esses. O Bragantino é um deles. O Atlético Paranaense é outro. O Fortaleza é mais um. O Bahia caminha pra ser, do ponto de vista da gestão. Então, a vida é dura. A vida é dura. Nessa comparação, eu acho que o jogo do Flamengo foi mais difícil do que o do Atlético Mineiro. O Flamengo com os desfocos mais pesados e pegou o Grêmio, e tudo bem, mas eu acho que é mais difícil pegar o Grêmio Jogou em casa, né, gente? Ah, mas... Flamengo e Galo, quem tinha mais desfalco pesado? Pra mim, é mais difícil, é mais difícil substituir o Flamengo. Já, mas você joga na tua casa, contra o Grêmio, e você vai... Quem ganhou do Bragantino em Bragança? Nesse campeonato? Aquela linguiça fomegando lá, é difícil, né? Não, já que nós falamos do interior de São Paulo, quero fazer um registro aqui, pra não passar batido. A vitória, a conquista do Franca, tricampeão brasileiro, terra do basquete, terra de Hélio Rubens, francês, de Totó, e do Elin, que é o técnico. Franca, tem que tirar o chapéu, pro basquete, a terra do basquete, Franca. Já que nós falamos em Bragança Paulista, cito aqui o Franca. E aí